Oi pessoal, tudo bem com vocês? Voltei aqui com mais um vídeo e na verdade não sei como que vai sair esse vídeo, não sei se eu vou postar esse vídeo no YouTube. Se ficar legal eu posto, se não fica legal eu não vou postar não. Então, sobre o que que é esse vídeo? Esse vídeo vai ser mais um teste, vai ser um teste na verdade. É um negócio que eu vi faz tempinho já, faz bastante tempo que eu vi, que é aquele lip tattoo, que é o gloss que tinge sua boca, tinge o seu lábio. Então, eu vi umas meninas no Instagram de novo, esses dias atrás eu vi e elas estavam testando com cola branca, com corante e tal, eu achei muito interessante e resolvi testar, né? Vamos ver se vai dar certo, mas não sei se vai dar certo, então. O que é isso, esse lip tattoo? É um gloss que você passa na sua boca, daí você deixa uns 10 minutos, uns 15 minutos, até ele parar de ficar peguento na sua boca, daí você vai lá e tira aquela pelinha, aquela camada que vai ficar por cima. Daí vai ficar só a cor mesmo na sua boca e dizem no... Se vocês não souber, daí eu coloco uma foto aqui pra vocês verem. Daí se vocês não... Quer falar? Esqueci o que eu ia falar. Daí eu vou testar hoje aqui pra vocês, um jeito que eu vi no Instagram, esses dias, e espero muito que dê certo, e se não der também, eu não posto vídeo, pronto, já era, faço outro vídeo. Mas então é isso, vamos ver como vai ficar esse vídeo e vem comigo testar essa experiência, né? Vamos ver como vai ficar essa bagaça, vamos ver se vai dar certo. Então é isso. O que vocês vão precisar pra fazer isso junto comigo é cola branca, sim, cola branca. Também achei esquisito, nossa, vai passar cola na boca, mas tem que ser a que não é tóxica, porque, né, vai passar uma coisa tóxica na sua boca, né? Então, não tóxica. E um recipiente, eu peguei esse daqui, ó, uma xícara, uma colherzinha e também peguei os corantes, ó, peguei a vermelha, então isso é bem legal das cores. Um amarelo, um azul e um vermelho que tá no... É, só tem um pinguinho só, mas eu quero fazer uma cor bem diferente pra ver se vai ficar realmente. E antes de você fazer isso daí, com uma cola, tal, se é perigoso, sei lá, ficar um pouquinho na sua boca, é, passa um batom, um batom não... Caiu de novo. Um... Como que é o nome? Obrigada, meu amarelo. É... Antes de você fazer, de passar o... A cola, esse batom, lip... Lip tattoo na... Lip tattoo não, né? Inhitação de lip tattoo, né? É... Antes de você passar isso na sua boca, você passa um hidratante labial, sei lá, pra... Não machucar sua boca, nem nada. Então eu já tô com um... Um... Glosinho ali pra... Né? Porque minha boca não tá muito boa. Então é isso, vamos pro vídeo. E agora o que você vai precisar fazer é... Colocar um pouquinho de cola... Um pouquinho de cola no seu potinho. Bem pouquinho mesmo, que não vai usar muito, ó. Bem pouquinho. Coisa mínima. Você não vai usar tudo, porque, né? Afinal de contas, sua boca não é gigante, né? Ou se for também. Então, pessoal, ó, já tô colocando o vermelho aqui. Como tenho só um pinguinho, vou colocar só um pinguinho. Daí você vai lá, mistura, se você quiser vermelho ou de qualquer outra cor. Você vai lá, coloca um pouco do corante. Você vai lá, coloca um pouquinho do corante, mistura, até chegar a tonalidade que você quer. Tá bom? Então eu vou misturar umas cores aí, eu vou fazer uma cor bem louca. Pra ver se realmente vai ficar e tal, se qualquer coisa... Se ficar legal, eu compro outro corante vermelho e uso vermelho mesmo. E é isso, eu vou misturar as cores aqui. Já volto. Agora eu vou colocar o amarelo e azul. Vamos ver que cor que vai dar, né? Bom, pessoal, ó, voltei aqui, ó. Ficou um verde super escuro. E o que tem que fazer agora? Passar na boca. O certo é passar com um pincelzinho, ó, né, de passar na boca e tal. Só que como eu não tenho, vai ter que ser com esse pincel aqui, ó. Com o dedo. Vai ter que ser com o dedo. Então, como eu vou passar com o dedo, eu tenho que tomar o máximo de cuidado possível pra passar bem certinho na boca. Porque se é... Tem que passar o mais certinho possível, porque o jeito que eu passar vai ficar. Então, vamos tentar passar bem certinho na boca. E... Vamos passar. Tchau. Bom, pessoal, ficou assim a cor. E agora a boca fica meio peguenta, né, por causa da cola, lógico. E agora é só esperar alguns minutos, não sei ao certo quanto. Eu vou esperar uns 3, 4 minutos até parar de ficar peguentinho. Depois eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Se realmente ficou na boca essa cor aqui, ou se não deu certo mesmo. E, ó, mancha muito o dedo e é muito bom, porque senão vai manchar muito o seu dedo. Então é isso. Qualquer coisa, daqui a pouco eu coloco aqui quantos minutos, quantas coisas eu fiquei, quantos minutos eu fiquei, pra vocês ficarem também. E é isso. Vamos ver como vai ficar isso aqui. Bom, pessoal, depois de passar 5 minutos, até mais ou menos 5 minutos, daí, ó, já começa a desgrudar, ó. Melhor sensação, hein. Ó. Ah, ficou. Ah, ficou. Ó, ficou legal. Ó, o dedão sujo. Ó. Ele vai desgrudando ao normal, ó. Só você puxando, ó. Entendeu? Bom, pessoal, esse foi o resultado final. Ó, ele não... Ele não sai, ó. Ah, ai. Não sai. E, pelo jeito, vai durar bastante essa cor na minha boca. Então, se vocês quiserem fazer de outra cor, pra ficar mais, né, Não tão chamativo assim, ou se você quiser fazer chamativo assim, Daí vai do seu gosto, do seu estilo. E eu achei que ficou bem legal. Eu gostei até do resultado. Porque a maioria das coisas que eu tento fazer do Instagram não dão certo, né? E esse daqui deu certo. Só que o único problema é que manchou o meu dedo, né? Então, faça com um pincelzinho. E não se esqueçam de hidratar a boca antes de passar. Porque senão é perigoso pegar a pelinha da boca e acabar machucando. E isso não vai ser legal. E se vocês gostaram desse vídeo, clica no gostei. Se inscreve no canal, por favor. E pra vocês terem as notificações do meu vídeo, É só vocês acionar o sininho, que tá do lado do se inscrever aqui embaixo. E é isso. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. E tchau. Tchau.